Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Sulink. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para você como fazer a instalação do utilitário Wikireset aqui no seu computador iMac, Macbook, que tem aí o MacOS. Então, você vai fazer aí, acessar o fórum sulink.com.br, vai fazer o login na sua conta, tem que estar logado na sua conta para você conseguir ter acesso aos arquivos, senão você não vai conseguir fazer o download, né? Vem aqui no pesquisar e coloca aqui utilitário Wikireset, dá um pesquisar, já apareceu aqui. Nesse caso aqui está como primeira opção, mas ele pode estar um pouco para baixo, né? Você clica aqui e vai abrir a página do arquivo, né? Então, aqui tem algumas informações básicas sobre ele. Você vai clicar aqui no botão baixar download. Veja que o botão está aparecendo, né? Se não estiver aparecendo é porque você não está logado na sua conta ou já deu as restrições aí diárias. Então, vai aparecer aqui o digitário Wikireset para o Windows e o utilitário Wikireset para o MacOS. Essa é a segunda opção que você precisa, clica em download. Aguarda ele contar o tempo, vai fazer o download, espera ele concluir. Se ele não concluir e der algum aviso de download cancelado, vírus, alguma coisa, você tem que verificar no seu navegador porque tem algum bloqueio de download. Aí você precisa desabilitar aí para poder fazer o download. Porque às vezes os softwares de impressoras, assim, eles se acusam como vírus, né? Porque quando você quer fazer um procedimento técnico na impressora, você que está logado como um usuário comum, ele vai dar algumas informações ali de que esse software é malicioso e tal. Mas se você baixou do Forosulink, pode confiar que não é, né? Já baixou aqui, fez o download. Vou clicar aqui para mostrar no fim. Já está aqui, vou executar ele. Ele vai aparecer aqui o igunizinho. Você pode só executar ou, no caso, jogar a parada de trabalho, né? Aqui na mesa. Vou baixar aqui, a mesa. Beleza, vou clicar nele. Veja que ele vai dar um erro, né? O Wikireset não pode ser aberto porque o desenvolvedor não pode ser verificado. E ele pede para mover para o lixo. Por que ele dá essa informação? Porque o MacOS não consegue ver o desenvolvedor desse arquivo, né? Está tudo bem. Clica em Cancelar. Vem aqui na maçãzinha. Preferências do sistema. Segurança e privacidade. Veja que aparece aqui na guia geral. Permitir apps baixados de... Daí ele dê aqui, ó. O Wikireset foi impedido de uso porque não é de um desenvolvedor identificado. Tudo bem. Clica em Abrir mesmo assim. Veja que agora já mudou a tela. Tem aqui o botão Abrir. Clica em Abrir. E já executou ele aqui certinho. Então, só que não tem nenhuma impressora conectada, né? Então não vai aparecer aqui nada. Mas já executou, já está funcional aí para você poder fazer os procedimentos. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido o procedimento. Consigam fazer qualquer dúvida. Entre em contato conosco. E já se inscreve aqui no nosso canal para receber as notificações dos novos vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.